Vídeo novo se iniciando, Tuguru Nari. Seguinte, rapaziada, estamos aqui na mansão Maromba, o Lã está aqui com a gente, vai participar do nosso podcast, vamos montar um podcast junto até aí, tranquilo. Seguinte, mano, a Yarla Souza está aqui também e ela quer começar a treinar. E eu vou pedir para o Lã me ajudar em alguma coisa lá na academia, só que a ajuda que ele vai fazer para mim é ajudar a analisar os pontos fracos dela e ajudar ela a evoluir. Vamos ver a reação do Lã, a hora que eu vou pedir para ele ajudar a gente, eu... Não, buguei. Quero ver a reação... Não tem edição, tá? Quero ver a reação do Lã ao ver a Yarla pedindo ajuda para a gente. Então vamos ver. Aqui na mansão Maromba, não sei se você viu a nossa nova grafite. Essa é a meta, pai. Essa é a meta. Veja o Lã, hein? Tinha uma sensação de ser mais poderoso. Ele deu uma passadinha aí. Lota aí, pai? Tá fazendo o que aí, ladrão? Tá fazendo o que aí? A bola tem que fazer uma ligação lá. Vamos ali me ajudar na academia? Me ajudar com o que? Um negócio ali. Treina, o que a gente faz na academia, pô? Agora, quando você fala assim, alguma coisa tem, não é possível. Vamos lá. Vamos ajudar no negócio ali, só vamos mover um negócio ali. Ajuda sério, eu preciso de todo o seu potencial. Mas é sobre o que? Do que? Ah, academia, a gente vai treinar lá, preciso de uma ajuda sua. Não, mas já treinei hoje, mano. Não, mas não ajuda, pô. Preciso da sua ajuda. Macho? Irmão, eu tô sem shape, mas vamos, né? Você tá falando? Tá indo, pô. Gostou dos grafite aí? Ah, o que eu mais gostei é o traço desse novo grafiteiro aí, mano. Você trouxe. Cadê bom? Nossa. Só que você não fez muito desses ETs, tá? Oi? Ô, Ráspera, desliga o som aí pra mim. E aí, rapaziada? Da hora, da hora? Da hora, da hora, da hora, satisfação. É, eu preciso que você me ajude, pô. Cadê? Vamos treinar, bora treinar. Não, não. A ajuda é o seguinte. Aí ela quer treinar e ela quer que você analise o shape dela pra... O que que ela precisa evoluir? Ah, eu quero muito você treinar. O que que você acha que ela precisa evoluir? Aliada, ela é o seu personal. Você tá ligado que ela é o seu personal, irmão? Sim, sim, mas o que que você acha dentro do shape dela? Não, diz o que eu preciso, melhorar. É legal. Shape legal, tá legal. Você quer que eu tire pra você ver? Sim, sim. Não, não precisa não. Tira, vai ter que tirar pra ver se... Pra ver como... Porque tirar, não, não precisa... Como é que você vai analisar o shape dela ali? Não precisa tirar. Não precisa tirar, pra que é isso, não. Não precisa tirar, não. Já dá pra ver que o corpo é legal, já. Vamos ver esse shape aí, eu também tô curioso. Não, você tá curioso, eu tô curioso assim, não. Mas você vai ajudar a gente, pô. Uma ajuda boa. Pode tirar aí, ó. Vamos ver aqui. Tá, vamos ver lá. Ela precisa evoluir, porque a gente não sabe como é que tá o shape dela. Não, como é seu nome? A Yara. Não, não faz isso, não, não. Não tira, não, mano. Eu vou tirar pra mostrar. Não, não precisa, não. Pera aí. Avalia, tá? Direitinho. Pra ver o que é que precisa, barriga. Estão brincando comigo, cara. Não, pô, analisou o shape dela. Ó, olha aí. O que é que precisa, barriga dela. Pô, tá da hora o shape, tá? O shape legal. Mas você acha que... Vê a textura da pele dela na barriga, pai. A textura tá legal. Não, mas tem que... Tem que sentir, pô. É? O pior é que é verdade, mas você não tem barriga, né? Você operou já isso aí? Não. Ela não tem barriga, sério, não? Não, tem o sim. Aperta aí pra ver a textura, pô. Tá, mas para, mano. Ele precisa apertar... Para, dá sim. Você tem que apertar mesmo? É, pô, só pra ver. Pra ver se precisa tirar um pouquinho, né? Não posso. Sério? Para. Não dá choque não, pô. Mano, eu sei, agora eu... Eu não posso, mas depois você quer me ferrar. É sério mesmo isso? Não, pô, vamos ver o shape. Mano, o pior é que ela não tem barriga, velho. Eu pensei que você era buchudinha. Como é que você fala? Textura? Textura da barriga? É, mano. Como é que você vê a textura da barriga? Você vê assim, pô. Tacanda. Ah, legal a textura da barriga. Não, mas você tem que testar... Não, pô, tem pra te dar malha a mais. Não, não precisa. Pra mim tá ótimo, assim, desse jeito que tá. Não, mas eu acho que não tá muito... Pô, ela tá perguntando pra você, pô. Eu acho que é pra ver se tá precisando. Vê aí, pô. Pô, ela tá pedindo pra você ter uma visão da hora pra ela evoluir o shape dela em 2021, pô. Então, ó, falar pra você agora, real. Na realidade, eu gostei do shape. Gostou? Do shape legal. Você tá com coisa bacana. Você deu uma encarada nela que eu vi, pô. Eu? Você viu também? Eu vi. Sentiu? Não, não, claro. Eu vou olhar pra lá, então. Então, é... Eu gostei muito. Eu não gostei de nada, não. Eu achei legal o seu corpo, certo? Eu tô... Olhar clínico, olhar profissional, eu achei legal. O teu pé é bonito, você viu isso, pô? Cadê? Deixa eu ver. É uma falha. Tem que prestar atenção no pé dela. Bonito, pô. Você gosta de pé, pô? Eu adoro pé, pô. Tá vendo? O que você acha do corpo dela? Pô, eu achei que ela tava mais buchudinha. Sério? Achei, mas ela não tem barriga, não, pô. Eu tenho menos barriga aqui, ó. O que você acha que tem que melhorar aí? Eu acho que ela tem que fazer um cardio, né? Pra melhorar a textura da pele dela, ó. Pega a visão. Isso, faz um ano que eu não malho, ó. Tem que testar, pô. Como é que você vai ver? Eu não vou fazer isso. Por que que você tem um foguinho aí? É porque eu sou bem fogueta, né? Entendeu? Você é o que? É bem fogueta? Você tem um foguinho? Cadê o foguinho? Não tenho. Ah, você tem um foguinho tatuado no bumbum. Toca aqui pra tu ver. Ah. Ela tá pedindo pra tu tocar, pô. Vou tocar na mão aqui. Da hora, pô. Da hora. Toquei. Lã, você já foi mais... Lã, o que que... Nossa, eu pensei que ela era mais safadinha, ó. Ah, isso, mas ele é muito tímido. Eu já fui mais Lã. E hoje, pai, o que que é? Tá com um pai de família? O que que é? Não é que eu tô com um pai de família. É que... Eu não sei o que eu vou explicar. Você tá tímido. O que que aconteceu? Tá apaixonado? Pergunta na íntegra, pai. Ó, é o seguinte. Eu acabei de terminar o relacionamento. Ah. Mas eu ainda amo a pessoa. Mas não estou mais com ela. Mas ainda não é uma pessoa. Eu não sei se a pessoa vai pegar outra pessoa. Mas eu ainda respeito ela. Mas isso é estranho. Não, mas você respeita. Não significa que você não pode ver meu corpo, né? É uma análise crítica, pai. Eu sou um cantor de putaria, mas só que eu não consigo ser... Eu tenho vergonha disso, porque eu deveria ser esse Lã que todo mundo acha. Mas eu não sou. Talvez um dia eu volte a ser esse Lã que todo mundo acha. Não, sério. O Togur, ele quer fazer eu virar esse Lã que todo mundo acha. 2021, pai. Você vai mudar. E assim você vai virar, viu? Vai começar por hoje. Tem algum rolê pra nós hoje? Ai, partindo. Tem vários. E aí, pai? Você está falando sério? Não dá, não. Qual rolê hoje? Qual rolê hoje? Tem rolê hoje? Tem rolê hoje? Tem baladinha. Tem mesmo? E aí? Lã no eletrônico. Você está falando sério? Você vai comigo? Vou com você, pai. A gente vai até de Uber, porque hoje... Vamos, vamos de Uber. Vai ficar louco com o Yara Souza no rolê. Então, aê. Aê. Então, você vai filmar? Vai filmar essa situação? Vai filmar essa situação, pai. Então, é o seguinte, pessoal... Você não se transforma, não, né, pai? Porque o JC, quando bebe, irmão... Não, não me transforma. Na verdade, faz tempo que eu não bebo. E a despedida é nossa, vai meter o shape, né? Faz dois anos que eu não bebo. E a despedida é nossa, porque vai meter o shape. Hoje, depois... Esse ano, eu quero ver o Lã mais bonito, mais shapeado, mais rico. Vai, pai, shapeado, pai. Será que vai? E mais desenrolado com as mulheres, pai. É mesmo? É. O que você acha que faltou nele? Atitude, né? Aí, pai. É que nem eu falei pra você, eu já tive muita atitude. Não, mas eu posso te ensinar muitas coisas. Teve uma época que eu achava que eu era um cara foda, pô. Tipo assim... Mas tem que voltar. Se você não voltar, quem vai fazer isso por você, entendeu? As mulheres não gostam de homens assim. Tem que ter atitude. Tem que ser mal, não tem? É, mesmo pra se quiser reconquistar e ser namorada, mas tem que ter atitude. Ela não vai querer você assim. Tá vendo? É. Então, aí, pessoal. Vocês estão vendo o caso de um MC que tem tudo. Tem a fama, tem o dinheiro, mas não tem o principal. Que é a mulher da sua vida e a falta de atitude. Eu não tenho atitude nesse momento. O Toguro está me ensinando a voltar a ter atitude. E ela também, ela vai ensinar a nós hoje. Eu virei um tiozão. Eu tenho 25 anos, mas virei um tiozão. Meu Deus. Porque eu não bebo mais. Eu não uso mais droga. Eu não saio. Eu não... Mano, eu virei um tiozão, mano. Eu tô chorando, tá com vergonha. Toda molecada agora da mãe minha. E hoje em dia, quando eu chego perto de uma mina, eu fico suando. Eu não sei o que fazer. Eu não encaro a mina. Deixa eu ver se você tá assustado. Pô, mas ó, eu sou bem prático e seu amigo. Ele não sabe o que fazer. Você ajuda aí, né? Claro. Ela te ajuda, pai. E ajudar como? Como é que você vai te dar, Lola? Relaxa. Relaxa, pai. Você me ajuda. Ela te ajuda, pai. Relaxa. Eu quero saber muito bem. Bom, o que você vai pro rolê com mais? Eu sei muito bem, pai. Ajuda, pai. Vai por mim aqui. Ajuda mesmo? Ajuda. Hoje a gente vai ser um rolê diferente, pai. Pessoal, vocês estão vendo uma pessoa... Você que é nerd e tá na sua casa agora. Saiba que você está no meu... Mesma coisa. Mesma coisa que eu. Mesma coisa. E se você conhecesse togura, você é a mesma merda, irmão. Mesma coisa que aconteceram. O cara dá pressão em cima. Eu estou numa pressão. Por isso que eu te pedi de ajuda, pai. Eu sei disso. E você sabe que eu desabafei com você. Ele veio fazer isso comigo porque eu desabafei com ele nesses dias aí. Sério. Eu quase chorei pra ele. Desabafei com ele nesses dias. E ele falou, não. Eu quero... Lã diferente. Ver o Lã diferente. E isso tá roubando a minha brisa. Eu queria ver o Lã diferente. Porque eu lutei tanto pra virar esse Lã. O Lã mais sério. E agora ele quer me transformar nisso. E... Aya. Vamos ajudar ele. Mas não existem pessoas mais sérias. Existe tipo... Você deve fazer o que você quer, entendeu? Tem que ser livre. Né? Porque eu sou mais sério. Sou santinho aqui. Não existe. Eu vi um sorriso, hein, pai. Eu vi um sorriso, hein, pai. E aí? O que vocês acham? O rastro tá ficando com o rastro. A torcida aqui, pai. Os caras pararam de treinar, mano. Um conselho que você daria pra um Lã, pai. Ah, mano. Ele tem que ter atitude. Mas aqui ele fala que eu amo a mina, mano. Mas você acha a mulher na gata, né? Eu sou casado do Lã. Não, pai. É uma opinião. Caraca, os caras tudo tá vildão. Você é casado, Alemão? Namoro, né? Porra. Você namora também? Sim, sim. Ah, vai tomar no... Eu respondo por todo mundo. Eu respondo por todo mundo, mano. Maravilhosa, cheirosa, cheipada com o pé bonito, pai. Pronta, porra. Acabou. O pé bonito. E a cheirada do pé, o pé bonito mesmo. Você cheirou, pai? Não. Ah, eu tô de cheiro. Quando eu comprometei ela, quando eu comprometei, eu senti a fragança. Pera. Eu achei... Senti. Tô duro. Eu achei muito engraçado. Eu achei muito difícil eu passar por isso na internet, meu Deus do céu. Pessoal, é a primeira vez que eu fico encabulado dentro de um vídeo. Eu nunca fiquei encabulado dentro de um vídeo. Olha que eu já fiz muito... Você tá se sentindo coagido, pai. Oprimido. Tamo oprimido lá, pai. Alonco e imaginei. Você já curtiu as músicas dele? Você conhece alguma? Nossa, eu amo as músicas dele. E, mano, você tá conhecendo uma pessoa... Eu não era assim, eu era... O que eu ia falar pra você? Eu era putão, eu era meio... Pegava mina todo dia, toda hora. Só que chegou um momento que me apaixonou. Você mordeu lá, porque eu vi, hein? Uma hora que ele pulou o putão. Só que eu me apaixonei. E todo homem pode passar por isso, não é verdade? Apassionado. Todo homem. Olha o que ele vai falar. Apassionado, babaca. Para, não. Caraca, só a música voltando contra você, pai. Ó, só pra você ver. Eu vou falar pra vocês. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Rolê hoje? Hoje eles vão fazer um rolê. Ninguém de ninguém? Que é rolê de solteiro mesmo? Solteiro, pai. Solteiro com pleque na mão, porra. Não, sim. Isso. Esse é o rolê, pai. Rolê que você nunca fez na vida. Então demorou. Quer saber? Então foda-se. Hoje é o rolê. Loucura. Eu não vou ir de Caio. Eu vou ir de MC lá novamente. Mas aí, Toguro. Você que pediu isso. Caraca, tô com medo. Se der polêmica, se depois der polêmica, não diga que eu não avisei. Ó, eu falei. Pessoal, vocês estão de prova aqui no vídeo. Eu tô apaixonado. Ainda gosto da minha ex. Não minto pra ninguém. Errei com ela. Só se você tá fazendo isso aí já, a mulher não gosta. Eu não gosto. Não, olha lá. O conselho dela, me explica pra mim. Não rola, a mulher não gosta. O que que mulher gosta? Fala pra mim, o que que mulher gosta? Próximo vídeo. Vou finalizar o vídeo aqui. Ela vai responder o que que mulher gosta. Ficou polêmico agora. Ficou polêmico agora, foda-la.